Esse clima é surpreendente. Do nada, chove. Mesmo com as chuvas que caíram nas últimas horas, o calor persiste, desafiando todas as expectativas de quem esperava por dias menos quentes. Os dias estão marcados por chuvas rápidas e pela temperatura chegando à casa dos 40 graus. Segundo o CIMEGO, o Centro de Meteorologia e Hidrologia de Goiás, esse calorão, que nem chuva resolve, acontece devido a um bloqueio atmosférico, que impede a chegada de frentes frias e umidade. Nós estamos aqui no setor Pedro Ludovico, em Goiânia, está chovendo, o tempo está abafado, o termômetro marca 33 graus e a umidade relativa do ar está em 34%. Essa massa de ar seco e quente, ela está pairando sobre o Brasil, como a gente mostrou aqui para vocês, desde aquele período. Então, ela recua quando uma frente fria sobe. Então, ela dá uma recuada, ela vai mais a norte do país. A frente fria ficou fraca ou ela já perdeu a intensidade, o calor volta tomando conta novamente do Brasil. Quem precisa pegar ônibus para trabalhar, sofre. Hora com chuva e o tempo todo com calor. É sofrimento, né? Quem fica quente dentro dos ônibus, né? O guarda observa tudo, vestido com um uniforme quente, neste terminal de ônibus abafado. Dona Josefa teve sorte. Ela embarcou em um ônibus vazio. São três por dia para levar e buscar o filho na escola. Quente, né? Muito quente. Passa até mal nesses ônibus. Seu Leonardo trabalha numa borracharia. Ele já bolou uma estratégia para fugir do calor. Nós saímos aqui para fora para dar uma aliviada, né? Esse tempo abafado é chamado de efeito sauna. O que acontece com essa chuva e as pessoas depois reclamam, né? Ah, parece que piorou. É porque está tão quente o asfalto concreto, o ar está tão quente que gera aquela sensação de sauna, né? Cria um abafamento, fica até pior. Mas é necessário sim que essa chuva chegue, apesar de, nesse período, ainda pouca. Mas para quê? Para ela ir quebrando essa massa de ar quente e seco aqui no Brasil, né? Que boa parte do Brasil está sofrendo com ela, para que a gente possa ir consolidando a chuva aos poucos. O calorão ainda é reflexo da onda das altas temperaturas de setembro. Para aqueles que vão trabalhar ou curtir o feriadão, a previsão é de chuva. Com muito calor! Essas temperaturas ainda ficam elevadas aqui em Goiás. Elas vão se comportar da seguinte maneira, em formato de pancadas e chuvas. Esse final de semana nós teremos pancadas e chuvas. Já ajuda, mas deixando também um alerta para a população. Ficar em atenção por quê? Essas chuvas que vêm diante de um calor que está fazendo, então esse choque de duas massas, uma fria e outra quente, gera tempestade. Temperatura alta e umidade, risco para tempestade.